Muito bem pessoal, isso aqui é o quinto vídeo. Caso você tenha caído de paraquedas nessa videoaula, para que você não fique perdido, sugiro que você veja a parte 1, 2, 3 e 4, tá certo? Porque nós estamos fazendo uma entrevista com o Eduardo da Text Transfer. Ele é o distribuidor oficial de filmes de recorte da CISER no Brasil, tá certo? Então para que você não fique perdido, volta lá e acompanhe as videoaulas, tá certo? Se você já está acompanhando, então vamos ficar agora com a quinta parte. Continuando aqui com as dúvidas da Jaci, qual o limite de cores para uma sobreposição? Se bem que eu faria no máximo 3 cores, mas é bom saber. É que nem esse aqui, né? Aqui a gente usou 1, 2, 3, 4, aqui a gente usou 5 filmes, quer dizer... É o que a pessoa tem que entender é o seguinte, quanto mais cores, é que nem esse aí da FIA, vai ficar mais caro. Se a pessoa reclama do filme de recorte que é caro, imagina você colocar 3, 4 cores, né? Então tem que pensar bem, né? Porém, você ficaria surpreso... Com o resultado, né? Não é só o resultado. Alguns dos nossos clientes que têm tido bastante sucesso, principalmente os que trabalham, vamos dizer, numa escala maior, eles na verdade estão fazendo trabalho com um monte de filme sobreposto, o que agrega muito mais valor do que eu entenderia deveria ser para trabalhar o produto. E um dos exemplos que eu vou dar é o Brick, esse é um filme novo que nós estamos lançando, ele é um filme que é mais espesso, essa versão tem 600 milímetros de espessura, a gente está lançando um alto relevo, ele fica num alto relevo. E quando eu trouxe o filme para o Brasil, uma das minhas dúvidas de trazer uma quantidade, vamos dizer, maior desse filme, é porque o filme é bem mais caro do que o nosso filme, que já é normalmente caro. E a coisa que me surpreendeu ao longo dos últimos meses foi ver que o filme, muito mais do que ser utilizado dessa maneira chapada, está sendo utilizado como base para dar espessura para outros tipos de filme, tanto de recorte quanto de impressão digital, porque hoje você não tem como fazer essa estrutura no mercado de uma maneira fácil. Então, por mais que, vamos dizer, você usa mais filme, você compõe mais custo, vamos dizer, dentro daquilo, Eu posso aplicar um por cima ali no pique? Sim. Nossa, um foil dourado ali. É o que eu fiz há umas três semanas. Caramba! Para uma camiseta que eu levei para um evento. Então, quer dizer, essa imagem aqui, por mais que vá muito filme, aqui foram cinco filmes diferentes, a gente usou os filmes para, na verdade, demonstrar todo tipo de textura que você poderia ter com uma imagem como essa. Porque aqui a gente tem uma textura emborrachada por ter usado um PS Film em cima de um vermit, aqui a gente tem a parte da capa do disco que é realmente flocada, e você tem o resto de um trabalho que é chapado para realmente dar essa noção de profundidade. Então, quer dizer, dá para trabalhar cinco, seis, sete, dez filmes, não é um processo que é competitivo. E não fica grotesco a espessura, né? Não fica grotesco porque os filmes são todos fininhos, inclusive, quer dizer, não é só a questão de fundir, mas a questão do filme ser fino. Agora, vamos dizer, para determinados trabalhos, quer dizer, se fosse fazer esse Pac-Man aqui com os fantasminhas, etc., entre você trabalhar um, dois, três, quatro, cinco filmes de recorte diferentes, seis, na verdade, sete, porque tem o branco, entre trabalhar sete filmes de recorte e fazer um filme de impressão digital, é muito mais lógico fazer impressão digital. Mas aí tem a questão do maquinário. Já para fazer isso em impressão digital, por mais que pudesse parecer a mesma imagem, não vai ser nunca a mesma imagem, porque você não vai ter as diferentes texturas do material, o toque, para entender que isso é flocado, para entender que isso é emborrachado. Por quê? Porque tudo tem a mesma textura, vamos dizer. Sim, sim. Então, para determinados trabalhos, muito mais sentido trabalhar a impressão digital, realmente, muitas cores te dão um processo produtivo que é muito longo, não tem sentido. Para outros trabalhos, a sobreposição é muito interessante. Depende do que você quer fazer. Uma dúvida minha que eu tive, que a gente teve outro encontro, foi lá que a gente resolveu ter a nossa reunião aqui, foi na Central Transfer, né? Sim. Eu perguntei para ele, por exemplo, o símbolo do Capitão América, que são aqueles círculos, se eu coloco o azul, eu preciso fazer o azul e depois uma parte vazada, sem tal recorte? Não. Não precisa deixar vazado. Pode fazer o azul, depois o vermelho. Pode. Porém, quanto mais filme você chapa em cima do outro, mais você enrijece, vamos dizer, aquela superfície. Então, quer dizer... Mas fica mais difícil também você fazer uma sobreposição para ficar certinho e não ficar o buraco, né? Com certeza. A coisa mais fácil... Se deixar vazado. Vamos dizer, uma das vantagens de não ter o buraco, uma das vantagens de trabalhar com o nosso filme para não ter o buraco, é que a gente consegue trabalhar essa questão dos cinco segundos para ir minimizando o encolhimento do tecido. Quer dizer, quanto menor for a temperatura de transferência, menos o teu tecido encolhe. Quanto menos calor você jogar ali, menos encolhe, mais fácil é montar a sua imagem. Agora, quer dizer, o único problema, vamos dizer, que eu visualizo de jogar o Capitão América um em cima do outro, em cima do outro, é que você realmente vai endurecendo aquilo. E enquanto encaixando, você tem um trabalho que é mais complicado, vamos dizer assim, é um processo mais trabalhoso, porém você tem uma imagem mais leve. E aí volto a falar, depende do tipo de cliente que você tem, depende de como você está utilizando o filme. Porque às vezes é muito mais barato se você consegue utilizar o resto do filme naqueles recortes redondos, você ter a sobra daquele filme para fazer outra coisa, ou se você conseguiu compor outra imagem daquele jeito do que gastar o filme. É, exatamente. Tem várias maneiras de encarar, vamos dizer. Exatamente. A última pergunta dela, acho que a gente já falou, pede para o Eduardo falar um pouco sobre o soft print da... Já falamos, né? Ou não? Ah, eu falo mais, eu adoro. Filme para impressão digital, explicar sobre o processo de impressão, custos e compensa a terceirização. Ah, foi na base do Roberto Araxina, né? A coisa da terceirização eu acho que está muito mais ligada. É semelhante a serigrafia? Não é. Não, de jeito nenhum. Tem algum filme que seja semelhante a serigrafia? Difícil, hein? Lembra aqui um pouco o Puff, né? Mais ou menos. Ok, por partes. O soft print da... Na realidade, a gente quer ir para a parte prática porque já falou aqui desse... Soft print dark eu acho que é muito interessante porque literalmente hoje não tem nada igual no mercado. Quer dizer, o grande diferencial disso é que quando você está jogando um filme num tecido escuro, você tem que conseguir dar cobertura ao filme. Quando eu falo dar cobertura é o preto não aparecer no branco, vamos dizer que você jogou por cima. E hoje não existe nada nessa espessura, que de novo é 45 micras, que tenha inclusive esta elasticidade e que o filme não quebra para cobrir um tecido preto. Então quer dizer, isso é o grande, grande diferencial desse produto. O motivo pelo qual ele é interessante é porque antes nós tínhamos um soft que é até mais fininho que ele, que é o soft print normal, mas que só vai no tecido branco. A questão da impressão digital em si terceirizar, realmente volto a falar. Acha um parceiro que tem uma produtividade que não é algo violento, que tem um interesse em trabalhar com os filmes. Se está tendo uma dificuldade, entra em contato com a gente. A gente tem algumas recomendações para dar de gente que já faz esse trabalho no mercado. É, às vezes tem um parceiro, acho um parceiro que tem várias máquinas, ele deixa só para os grandes e esse ele deixa só para os pequenos. E não é só isso, quer dizer, daí vai a mentalidade da empresa. Quer dizer, se eu estou na minha empresa com máquina que tem tempo ocioso e eu consigo fazer aquela máquina ficar produtiva fazendo um outro trabalho, eu sou o tipo de pessoa que eu acho interessante fazer aquilo. Tem gente que acha melhor ficar a máquina parada do que ter o trabalho de pegar o pedido e imprimir. Quer dizer, varia. Exatamente. Agora a questão é achar o parceiro correto. Agora a última pergunta para a gente ir para a parte prática, que é do Alex Falcão de novo. Alex Falcão, conheço ele. Eu estava esperando essa pergunta e não recebi de ninguém, nem no Facebook e nem dos alunos. Oh, meu filho. Armazenamento. Ninguém se preocupou com isso, cara. Às vezes precisa de um armazenamento e aí dá problema, porque quando eu falo de papel resinado, é interessante ter uma estufa. E o pessoal reclama de muita umidade, que a caneca, o preto ficou vermelho, tem a temperatura, mas se o papel estiver úmido na hora que fizer a sublimação, é loucura. Não, com certeza. Como se armazena os filmes de recorte? Ah, filme de recorte, sendo um lugar seco e sem muita luz do sol, você está armazenando o filme bem. Quer dizer, o filme tem uma longevidade grande no estoque, inclusive, porque o adesivo é muito bom, então ele demora muito tempo para degradar. É, vários produtos, né, longe da luz do lado, até remédio, né, as caixas de remédio falam para deixar fora. Mas o V no final é extremamente danoso, vamos dizer, a quase tudo, quer dizer, tudo que é branco vai ficando amarelado, porque é parte da tendência de oxidar, no caso do adesivo de poliuretano ajuda na hidrólise, então quer dizer, sombra e algo não muito frio, não muito quente para a maioria das coisas é bom. Você não gostaria de ficar no sol o dia inteiro, depois na chuva e ficar pingando e ficar quente, ficar frio, não vai fazer bem para o corpo, não faz bem para o resto. Outra dúvida do Alex Falcão, como é que a gente consegue identificar, se a gente misturar, comprar o do concorrente, como é que a gente consegue identificar que esse é o da Caesar e esse é o do concorrente? Olha, a primeira coisa para identificar é que nosso filme vem num poliéster, quer dizer, quando... Como se fosse, para quem entende aí do vinil, né, como se fosse a máscara. Exatamente, então quer dizer, o fato... A máscara de transferência. O fato de que o filme está no poliéster já te dá geralmente uma diferença... Do concorrente não tem isso. Uma indicação de quem está fazendo um filme de uma qualidade melhor ou menor, ou pior, vamos dizer assim, porque o poliéster é algo que encarece a estrutura do filme. Então, quer dizer, quando perguntam por que o filme é caro, não é só porque o filme é muito bem feito, é porque o filme é feito num determinado padrão que te ajuda a trabalhar. Agora, quer dizer, pelo poliéster estar acoplado, vamos dizer, ao strip flock, você consegue fazer um determinado corte no produto que você não conseguiria se ele estivesse numa base de papel. Porque a faca no poliéster, ela vai deslizar, o que permite um corte muito melhor, enquanto a faca no papel vai arrastar. Então, esse detalhezinho que você vê aqui, Alex, dessas linhas cortadas assim, não é algo que você simplesmente consegue fazer em qualquer filme. Então, geralmente a concorrência... Uma grande diferença, quer dizer, você vê um filme branco o nosso, você vê um filme branco do outro, se for poliéster já é um filme melhor, pode ser ou não o nosso. Se for papel, já não é o nosso filme de cara. Você quer testar, vamos dizer, um filme... Então, o liner não é essa máscara, o concorrente é um papel, né? Sim, o papel não é um poliéster. O poliéster te ajuda novamente a recortar. A espessura do filme é outra coisa que é um diferencial, quer dizer, é difícil fazer filme fininho. Se você vê um filme que tem uma espessura assim e você vê um outro que é fininho, você vai já ver que existe uma diferença. O trabalho de fazer um filme fininho bom é que ter o filme fininho mesmo em branco, como é esse caso aqui, ele tem que te dar cobertura do material. E se você não usa um bom pigmento, se você não distribui bem o pigmento, é a pasta, etc., quando você faz o filme, você acaba não tendo a cobertura. E por isso que alguns filmes de uma qualidade inferior, não tem que dizer nome, quando você joga branco no preto, o preto mostra por baixo. E não é que o preto do tecido está sublimando ou está indo para a superfície, é que a cobertura do branco não é boa o suficiente e por isso que o filme ficou rajado, ou ficou manchado. Outra grande diferença, para entender, às vezes, se um filme é poliuretano ou se é PVC, porque tem muita empresa que vende filme de PVC, fala que é filme de PU, não é bem o caso, etc., joga o seu filme na prensa, dá uma prensada nele, espera um pouco, joga ele de novo na prensa, vê se grudou no teto da prensa. Porque se começou a derreter o filme, se começou a borbulhar, já está havendo mais um PVC do que um PU. Então, quer dizer, tem aí algumas diferenças, a grande diferenciação é realmente como o filme é produzido. Bom, mais uma pergunta que eu vi no Facebook lá, agora não estou me recordando o nome da pessoa, desculpa aí, não anotei aqui, mas eu lembrei porque ele falou do PVC. Perguntou o seguinte, por que vocês não estão vendendo mais o PVC? Sim, para nós, TexTransfer, colocar um produto no mercado não é uma coisa simples, vamos dizer assim. Quer dizer, a gente trabalha com um produto que é de ponta, que é de altíssima qualidade, para entender que esse produto realmente tem uma altíssima qualidade, entre você selecionar um fornecedor e você colocar o produto no mercado, você às vezes tem de seis meses a um ano, para realmente trazer um número X de amostras, enquanto você faz uma prospecção de mercado, enquanto você analisa se isso é algo que é interessante para os seus parceiros, para os seus clientes, e baseado, vamos dizer, numa pesquisa de mercado grande que a gente fez para encaixar um filme mais competitivo, vamos dizer, que a linha da CIS era de PU aqui no Brasil, porque tem gente que, na verdade, tem empresas que procuram muito mais preço, vamos dizer, do que qualidade, a gente acabou achando uma linha de PVC que era muito interessante, porém, ano passado, quer dizer, qualquer pessoa que viveu no Brasil entende que o dólar variou muito, que o câmbio variou muito, na verdade, ao longo do ano passado, a gente teve semanas em que em uma semana, dez dias, variou quase 10% o câmbio, e o que acontece? Quando você traz um produto de fora e esse produto te custa um dólar e o dólar está a dois reais, ele entrou a dois reais porque um dólar é dois reais. Se você teve um aumento de câmbio e foi 30%, esse produto, na tua próxima compra, vai ser dois e sessenta, porque o real está a dois e sessenta. E é muito diferente você vender um produto... Fora os impostos, né? E X mais... Não, nem fala de imposto porque... Isso é outra complicação. Agora, quer dizer, quando você trabalha com produto importado, independente de quanto você ganha com aquele produto, etc, etc, teu preço do produto está atrelado a uma moeda estrangeira e da noite para o dia teu produto pode ficar 5%, 10%, 15%, 20%, 30% mais caro, porque isso é o impacto direto do câmbio ou da variação cambial num produto que é importado. Conforme, vamos dizer, minha pesquisa de mercado, não tem hoje ninguém no Brasil que faça um PVC realmente, vamos dizer, no nível do que a gente queria trabalhar. A gente achou esse produto lá fora, porém, de trazer ele em janeiro do ano passado para o final do ano, quando o produto ficou quase 40% mais caro. E ou a gente repassa esse valor para o mercado, para continuar, vamos dizer assim, vendendo esse filme, ou você tem que achar um produto que seja 40% mais barato e que tenha a mesma qualidade, que simplesmente não existe. Então, quer dizer, o PVC que a gente trouxe ainda tem algum material aqui no Brasil, não necessariamente no branco. O motivo pelo qual eu não estou encontrando branco é porque se a gente trouxer mais branco para o Brasil, a gente até pode, por exemplo, ficar 40% mais caro, ou 30 e poucos por cento mais caro, e aí o produto fica fora de preço para um mercado que está procurando esse produto com preço. Então, a questão de ter PVC ou não, não é nem porque a gente só trabalha com o PU, quer dizer, é um filme de PVC muito bom e o melhor que a gente achou para essa aplicação, mas a limitação aí foi a questão do dólar. E ou o cliente no Brasil entende num determinado momento que para trabalhar com um megaproduto que não se produz aqui, você está sujeito a uma variação de câmbio e que isso é algo que o importador simplesmente não tem como absorver, porque a partir do momento que eu absorvo isso, eu fecho no mercado no fim do ano, aí ninguém tem filme, não é que não tem filme de PVC, não tem filme de PVC, não tem PU, não tem nada. E o Brasil, infelizmente, depende muito da importação e eu acho que a gente, na verdade, deu sorte ano passado, até esse ano, que a situação de câmbio melhorou, porque o consumidor final acabou, na verdade, não sentindo muito do peso dessa variação de câmbio ainda, porque, por exemplo, o solvente no Brasil, a maioria do solvente é dolarizado. Então, quer dizer, da noite para o dia até o dólar subiu 5% e o preço do solvente subiu 5%. E é por isso que o preço da máquina aumentou tanto no passado, foi variação cambial, por isso que o preço da tinta aumenta tanto no passado, foi variação cambial, e mesmo a tinta, a estrangeira você já recebe esse aumento de cara, porque na tua próxima importação isso já passou, mesmo para a nacional, se você for utilizar determinados solventes, esses são dolarizados e você pode segurar o aumento por um período de tempo, mas eventualmente isso vai aumentar também. Então, quer dizer, o brasileiro acho que tem que conviver com uma realidade que é um pouco diferente em função do que acontece não só aqui, mas no resto do mundo. Entendi. Bom, acabamos aqui com as perguntas. Obrigado aí para quem enviou, mas não terminou. Conforme o Luiz Loureiro aqui, que é nosso aluno, enviou, ele falou o quê? Enquadra ele, Alex. Está faltando a parte prática. Então, agora a gente vai preparar tudo aqui e vem mais coisas para vocês. Certo? E o mais interessante aqui, que não sei se você percebeu, como eu participo de várias feiras, quando a gente conversa com alguns fornecedores, distribuidores, que a gente quer tentar fazer uma parceria para indicar eles, meu, os caras tentam esconder o máximo de informação, porque eles só querem vender. Você vê o tanto de coisa que esse cara está passando, meu, você tem um curso aqui gratuito, cara, muito mais do que um curso, né? Um treinamento chique mesmo, que você não vê em palestra, showroom, sei lá, workshop, o que mais que tem? A política da empresa... A pessoa quer esconder, você entendeu? Eu vejo muito isso no Brasil, quer dizer, eu morei muitos anos fora, eu vejo que aqui... Não tem script, não tem nada aqui. A gente segura mais a informação do que qualquer coisa, agora se o cliente no final não sabe como trabalhar o produto, não entende o diferencial do produto, não entende por que tem que fazer determinadas coisas de um determinado jeito, acaba no céu. Exatamente. E ele que sugeriu isso aqui, porque eu falei, viu, vamos fazer uma apresentação e tal, e aí a gente foi conversando, conversando... Vamos educar seus alunos. Vamos educar os alunos, o público aí da comunidade web, né, Facebook, YouTube, porque seria muito fácil ele vender o produto dele aqui, só chegar ali e aplicar na prática, beleza. Mas você viu o tanto de coisa que ele passou aqui pra vocês, de informação, sobre a tinta látex, sobre aplicação, num texto... Está tudo relacionado no final. Mas tem fornecedor que não fala isso, cara. Não é, não assistiu. Pois é, cara, esse é o diferencial. A partir desse vídeo aqui agora, cara, quando a gente publica vai vender pra caramba, viu. Bom, isso é ótimo, porque aí a gente continua no mercado e consegue fazer mais coisas. Porque a gente está conseguindo abrir a mente de muita gente, cara, você não tem noção disso. Vamos aí pra prática? Vamos pra prática. E aí, pessoal, está gostando da entrevista com o Eduardo da Text Transfer? Você acha que acabou? Claro que não, meu filho, nem começou ainda. Acredito que tenha mais uns 40 minutos aí, só que agora é a parte prática, tá certo? Então fica aí com o último vídeo, que é a sexta videoaula. Tchau, tchau.